Olá meus amores, como vocês estão? Começando mais um vídeo aqui no meu canal e no vídeo de hoje estou aqui com o Laís, a Laís, o Zainho, fala oi Zainho, e no vídeo de hoje vai acontecer o que, Laís? A gente vai no BK, gente, pra fazer o que? Pra fazer o que? Vocês conhecem essa blusinha aqui, Laís? Se estão reconhecendo essa blusinha, lançou a quarta temporada do Stranger Things, vamos comprar o BK e vamos assistir com vocês, né? Sim, gente, eu já vou fantasiada, né, eu vou com essa coisinha aqui, ou eu acho que eu vou, quando chegar o BK, eu vou assistir, é melhor, né? Então a gente vai lá buscar o BK, então se você gosta desse tipo de vídeo, vai deixando o seu like, escreva no canal, ativa o sininho de notificações pra perder nenhum vídeo, que eu tenho vários vídeos tops aqui. Então acompanha aí, tá, gente, que aí a Larinha já vai falar, eu também já vou falar sobre o lanche, tá? Sim. E lembrando que esse vídeo é sem spoilers, tá? Então vocês podem ficar cantando isso. E é sobre, gente. Então, solta a vinheta. Say hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Tô esperando o lanche agora, né, Larinha? E aí, ó, que da hora o sorvete fez. Pode a gente ter um bagulhinho, ó. Não sei isso, gente. Então acompanha aí, que quando a gente chegar em casa, a gente mostra mais detalhado o lanche, ó. Vai, o Zion tá aqui, o Zion acabou de acordar, gente. Onde é que eu tô? O Zion ainda tá dormindo, ele tá segurando o sorvete aqui ainda. Ó, o sorvete veio assim, gente, que é essa calda preta, sei lá o que que é, né, Larinha? Larinha tá ali com o lanche. Isso, Pai, né? Você só vai mostrar quando chegar em casa, né, Larinha? O meu tá aqui também, ó, que eu já tava comendo. Bem que esse negócio pretinho, parecendo chocolate, mas com certeza não é chocolate. Não é chocolate. Não é chocolate. Eu experimentei já, né, Zion? É veneno? Tô, tô, tô. O Zion tá dormindo, gente, ó. O que que você tá comendo o meu sorvete? Eu tô brincando, eu gosto de comer. Chegamos aqui. Ih, ó lá, ó, tá furtando aqui já. Vou roubar, vou roubar, vou roubar. Papai, isso aqui é bom. Ele já pegou. Vai lá, Zion, o senhor também tá lá. Que o Zion não quis o turner tint, gente, aí ele quis outro. Gente, os lanches... Peraí, deixa eu fechar aqui a porta, que lá na sala tá mó bagunça. Gente, olha... Vou usar o botão aqui. Eu vestia aqui. Olha lá, isso, tava meio apressando. É que a Lara é enrolada, gente. A Lara é enrolada lá e... Eu tenho que colocar a bolsa agora. Vai, minha filha, vai. Ela colocou por cima dessa. Mas tá incrível. E tá friozinho também, né? Então é com o pedaço. Aqui os lanches do Zion. Pediu um pra mim, um pra ela, gente. Vamos lá junto com vocês. E a mulher falou que o pão é com o ojo. Só que ela falou que esgotou o pão de ojo. Então eu acho que é o pão normal, né? É, o pão normal. Já vamos abrir. Ó, a coca também é bebida. Eita, tem tudo aqui na minha mão, ó. Bebida também tá aqui, ó. E isso, ó. Ixi, ó. A batata... Caraca, caramba! Ó, que da hora! Deixa eu abrir. Vamos abrir aqui, gente. A batata vem nessa embalagenzinha aqui, bem bonitinha. Com cheddar e bacon. Desculpa, gente. O que é fazendo? É, quem tá com fome agora, né? No momento que eu... Eu, quando eu vejo vídeo do canal de YouTube de comida, eu fico morrendo de fome. Ah, figurinha, gente. Tatuagem, Marinha. É. Tatuagem. Ó, vem tatuagem. E o lanche. O lanchinho. Abre aí, Larinha, pra gente ver. É um lanche normal, né? É, gente. É um lanche normal. É, um lanche normal, sim. É um lanche normal. É um lanche normal, filha. É isso, gente. É isso, gente. Lanche super tradicional. E... Vê se é meu. Vê se é meu. Outra aí. Então, essa é sua. Não. Você já abriu essa? Não, eu quero ter vontade de... Não. Isso é apimentada, mano. Te juro que é, ó. Vê? Não é? Gente, é um pouquinho apimentada. Dá, eu quero ter o prazer de que eu... Abrir. Então, ó. Ah, minha filha. Deixa eu abrir, vai lá. Ela vai abrir, gente. Vê as cofinhas. Vou abrir agora, gente. Ai, que da hora! Meu Deus, eu tô abrindo. Vem, só três, né? Tem as tatuagens. Mesma coisa, gente. Batata. E é isso? Batata pimentada. Ele tá rogando. Olha lá, ele tá até rogando. Olha lá, ele tá se achando agora com o lanche dele. Daqui a pouco a gente mostra ele. Batata pimentada. Batata pimentada de chão. E o lanche? Zay, calma aí. E é isso, família? Zay, experimenta isso aqui. Zay, experimenta essa batata. Zay, ó, tô, Zay. Experimenta uma batata. Come aí a batata. Come tudo. Zay? É bamba. É bamba. É bamba. É bamba. Gente, eu acho que é bacon, cheddar e barbecue. Tá aparecendo muito. É? Uhum. Então, gente, a gente vai colocar a série. Vamos assistir a série. Comendo. Então, bora. Bora que a série é lá no quarto do meu pai e da minha mãe. Tá vendo? Então, bora, gente. Pausa pra comer. O Zay não comendo o Whopper dele, né, Zay? Nem vai aguentar comer tudo. Nem vai aguentar comer tudo que eu sei. Ó. A boquinha tá suja. A boquinha tá suja. Tô nem aí! Não tá nem aí. Ai, meu Deus. Larinha, toda felizando ali. Assiste a série, né, Larinha? Eu vou estar assistindo lá no negócio. Mas daqui a pouco a gente vai assistir, gente. É isso. Larinha já tá aqui comendo. E é isso. Tá? A Lina eu vou estar assistindo. Aí daqui a pouco a Larinha vai assistir o dela. Aí a gente também vamos assistir. Mas a gente já tá terminando o lanche aqui, tá? Mas a gente ainda vai mostrar a gente assistindo. Ih, olha lá. Roubando batata. Isso, você tá feliz, hein? E é isso, família. Daqui a pouco a gente vai assistir e a gente mostra pra vocês. E depois a Larinha vai fazer tatuagem, né, Larinha? O Zainho também e eu também, eu acho. É isso, beijo. Gente, a Larinha vai fazer tatuagem agora, que ela não vai tomar o lanche. E meu pai ainda não saiu do quarto. Seguimos nesse processo. Agora ela vai fazer tatuagem aqui. Gente, mas tava muito bom. Eu digo bastante pra vocês. Exatamente, tava muito bom. Tava muito top. Zainho também comeu. O Zainho comeu o dele também e agora a gente vai fazer o dele. É só o lanche. Tava bom o lanche, Zainho? Tava bom o lanche. Tava? Antes. Vai dar certo. É isso, agora a Larinha vai fazer tatuagem. Bora, bora. Bom, gente, tamo aqui já no banheiro, né? Prontas pra fazer a tatuagem. Você vai ver o que é qual? Ó, não sei. E o céu também, né, Larinha? Porque tem alguns carinho. Deixa eu fazer aqui. Onde é que eu tô? Amigos? Não, vem. Ah, agora esse. Amigos não vem. Você quer qual, Larinha? Vai dar até. Ah, meu amigo. Mas tá assim. É, eu tô brincando. Aqui, gente, já vou fazer o meu quarto, João. Tem que fazer o quê? Tem que mudar. Peraí, primeiro, isso. Gente, onde eu vou fazer? Pra isso, o que tá escrito aqui? Um libertinho, vem lendo um libertinho. Qual que você quer, Zainho? Vem lendo um libertinho. Putz, me lendo que tu me. Cara, não vai ter esse. Pega o outro lá. Vai ver o que você fez antes, João. Não, quero um libertinho. Eu vou fazer um negócio aqui com ela. Peraí, avó. Eu vou ter que estar escrito uma vez. Mas vamos lá, gente. Vamos fazer o do Zainho primeiro. Onde você quer o seu, Zainho? Eu quero... Ó, o Zainho vai fazer essa, gente, ó. Do monstro. Né, Zainho? Eu vou fazer essa daqui. Não. Vou fazer essa daqui. Ó lá. O que você dá pra ver, ó. Ai, que bom. Não tem um libertinho. Aqui não dá pra ver, gente. É, gente, é porque tá invertido, né, Laura? Vai ver o que você tá vendo, gente. Ó, aqui. Esse aqui tá escrito o quê? Bola de fogo. Bola de fogo nele. Bola de fogo nele. Vai fazer esse? Não. E aqui, ó. Agora eu vou colocar esse. Nossa, eu enchei. Nossa, dá pra ver. Mas você tem certeza que você quer esse, Zainho? Não. Ó, tem esse. Tem? Tem o bola de fogo, ó. Bola de fogo é legal. Eu quero. Quer? Então vamos colocar a bola de fogo nele, gente. A gente sentiu pra ele. Vai, dá aqui, Samana. Eu vou fazer o seu no braço aqui, tá? Porque senão a vovó briga. Gente, eu vou gravar até a reação da minha avó, tá? Pra ver se ela vai brigar ou não. A gente falou que a gente fez uma tranquilidade. Ele falou. Mano, o que era pra lá aqui, gente? Que eu até me confundi toda. Pera aí, gente, que a gente já volta. Dois mil anos depois. Gente, já consegui aqui. Não é molhando. Eu já tô começando errado, então a gente vai secar, né? O bracinho. Vamos começar pra ver o Zainho. Não. A gente vai fazer ele aqui. O Zainho não tá nem aparecendo, né? Porque ele é muito baixo. Ele é muito baixinho. Baixa mais, bugiu, você? Vai dar certo. E aí, como que coloca isso daqui? Agora eu vou colocar assim. Vou colocar assim. Isso aí. Olha a feira. Eu acho que eu mudei demais, mas eu vou continuar molhando assim. Bom, gente, agora a gente esfrega bastante pra sair. Você colocou o Zainho. Eu acho que eu coloquei. Se não colocou, ainda tem mais quatro, cinco, sete. É, porque tem mais pra gente. Então, você quer outras? Um bicho você lê. Mas é onde? Eu vi que voou mesmo. Gente, se voou mesmo, eu vou colocar replay nesse vídeo. E se aparecer mesmo? Aí, você vai ver. É um negócio difícil. É. Saiu muito top. Olha isso. É, vou passar mais água. É, mas saiu tudo. Igual ela aí se colocou. É pra eu sempre passar mais aguinha, gente. Gente, é muito top. E agora eu vou fazer na Larinha. Vamos lá. Vem, Larinha. Não, não. Não mostra ainda. Deixa eu ver. Não, não. Deixa eu manchar. Ó, gente, o bichinho aqui. Ai, ai, ai. Agora a Larinha vai fazer esse, Larinha, mundo invertido? Não, não é esse. Tem certeza que é esse? Esse aqui tá excelente. Mas vamos fazer esse aqui, gente. Mundo invertido. Bem-vindo ao mundo invertido da Larinha. Espera aí, tá bom? Vai fazer a mesma questão. Ixi, já saiu aqui, ó. Ah, não. Pega lá o outro. Calma aí, gente. Calma aí. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Vem, vamos ver, por favor. Vamos fazer o nosso. Que trem. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Porque minha avó quer ver o Zayn. O que que ele tá aprontando, né, Zé? É. Enquanto isso, eu vou fazer no... Não, eu não vou fazer, não. Eu vou esperar a Larinha mesmo. Ih, tem um bichinho aí. Um bichinho. Quem é? Você? Você? Não. Vai dar certo mesmo, hein? Eu peguei até a batata. Vai, agora eu vou fazer na Larinha. Qual você quer? Mundo invertido. Mundo invertido ainda? Tá bom, minha avó. Minha avó falando que vai pôr o colchão na parte da Larinha. Gente, a batata deu dor de barriga, não é isso? Deu, gente? A batata deu dor de barriga em mim. Falo mesmo. É porque eu molho a apimentada, eu acho. É. É o pão sorvete. Gente, vamos todo mundo fazer na mão, que é mais fácil de tirar, tá? Porque, assim... E dá pra esconder. É, não muito, né? Porque o pessoal usa o top também. E com tatuagem de Stronger Things também não dá pra aparecer, né, gente? Não é muito inconveniente. Ah, você dá. Amigo, não mente. Agora você é um bigotinho. Gente, já tá saindo aqui do Larinha. Lá, você não sai, você vai ter que fazer o que, né? Uhum. Não, mas... Aêêê! Não, agora eu falei, não. Não, eu falei, não. Não, eu falei, não. Não, eu falei, não. Olha, gente, como ficou... Agora eu vou apontar a ver, ela tá girando. Olha, agora eu vou... Não, filhona. Fiz nada, aí, ó. Vai lá, tá certo. O principal é isso. Eu acho que é... Pera aí. Não, tá certo. Você tinha que colocar aqui, Leidão. Não, Mara, tá certo. Ai, deixa eu falar. Agora é minha vez, gente. Vamos lá. Ah, o meu já bragaçou tudo, ó. Gente, porque as coisas sempre... Não, beleza, né? Pera aí, vovó! Ó, gente, todas essas figurinhas aqui ainda tem. Vou fazer o meu aqui agora. Deixa eu fazer? Não. Deixa eu fazer. Não, já fiz. Lara, sai, 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 sai. Ai, ai, não tá saindo da ilha, eu tirei. Vai dar certo, hein? Foi? Nossa, meu saiu todo casado. Saiu não, dá pra ver daqui. Amigos, não tentem. Ah, gente, cortou o M. Porque você tá mexendo também. Ah, me irritei. Deixa eu ver. Ó, gente, o meu ficou assim. Amigos, não mentem. E vamos mostrar a reação... Sai daí, menina. Senão você vai querer. Vamos mostrar a reação do pessoal. Ó, gente, é vocês. Vamos lá. A nossa reação não é isso. A nossa reação não é isso. A minha mãe... Não, a nossa... Gente, é minha mãe, que vocês já conhecem. É a mãe da Larinha também. E a nossa avó, que é a vó de nós três. Vamos lá. Mãe. A gente fez uma tatuagem. Hã? Amigos, não mentem. Amigos, não mentem. Oxi, por que eu não vou pegar, meu? Agora, vó. Olha a nossa tatuagem, vó. Caramba, o que é isso? Uma tatuagem. Você é só um louco. Olha, gente... Vamos, 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 vem, vem, vem. Gente, a minha fã anima, vou fazer a tatuagem. Vai, vai, faz. Caramba, a minha fã anima, porque a minha fã anima tem amigas não mentem. E tem esse fã anima que voltam a amigas não mentem. E tem esse fã anima que voltam a amigas não mentem. Amigo não mentem. Ela fez igual o meu. Ó, meu, gente, amigas, vai. Você tá feliz, hein? Tem, tem, tira. Aí eu falo, tá ruim não, tá bom. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. Vai, vó. Só fala. Fica aqui. É assim, mas, deixa eu ver. Não, assim. Vai. Coloca o meu fã, fica. Que do céu! Vó, você tá animada? Muito! Pra mim não, até é bom. Aê! Tá bom? Calma aí. Mais. Não, aperta. Agora seca um pouquinho. Aê, agora tira. Aê! 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 É gostar, ui? Tá bom. É bom. É isso, família. Agora a gente vai assistir. Sua notinha. Bora. Gente, voltei aqui de novo. Que eu agora vou assistir a série. Meu avô já saiu de lá. O Zé acabou dormindo. Minha avó colocou ele pra dormir. Ele acabou dormindo. A Laís está fazendo uns negócios ali. Mas ela também vai assistir. Meu pai tá assistindo o Stranger Things. Só que não é a quarta temporada. Ele tá assistindo do último episódio. Pra poder lembrar um pouco, né, gente? Eu também tava assistindo o Focalize. Só pra lembrar um pouco. Do que que tava acontecendo. Mas é sobre. Agora vamos assistir. Porque eu tô muito ansiosa. O homem já tava bom. Imagina a série, né? E é sobre, gente. Vamos lá. E é sobre. Tá tudo bem. Se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixar o seu like. Tá? Se inscreva aqui. Ative o sininho. Pra não perder nenhum vídeo novo aqui. Pra não poder assistir a série. Não vou dar spoiler, né? Porque eu sei que vocês não querem spoiler, né? Da série. Porque vocês querem assistir. E fiquem despreocupados com isso, tá? Porque eu não vou mostrar pra vocês. E vocês têm que assistir. Se vocês estão curiosos, também. Então é isso, gente. Vamos assistir. Um beijo. Tá brincando. Não vai encerrar o vídeo ainda não. Eu vou assistir ainda. Agora eu vou assistir Stranger Things 4. Meu pai tava assistindo o 3. Só pra relembrar um pouco, né, pai? Isso aí. E é sobre. Tá tudo bem. Laís, gente. Oi, gente. Voltei. Ela estava gravando, né, Laís? E eu tô muito ansiosa pra assistir, gente. Tô muito ansiosa mesmo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixar o seu like. Escreva o meu canal aqui embaixo. Ative o sininho de notificações pra ver nenhum vídeo novo. Meu Instagram vai estar aparecendo aqui na tela. Ouve o seu Lara Rodrigues. Ouve o seu, Laís Rodrigues. Então já segue todo mundo lá que vai estar... Nossa, vai ter muito conteúdo do top, tá, gente? Então foi esse o vídeo, gente. Um beijo. E depois eu faço spoiler pra vocês. Quando todo mundo estiver já, né, assistindo. É, assistindo. E a sua lista tá tudo bem. Beijo. E a sua lista tá tudo bem.